Fala galera beleza tranquilo Clépsis falando aqui e hoje galera no vídeo de hoje venho dar uma dica aí bem útil pra você ok e antes de começar nosso vídeo se inscreve no canal deixe o like se ainda for inscrito e ative o sininho que fortalece a gente aí beleza seguinte galera eu tava com um problema aqui no computador para gravar áudio utilizando o próprio computador em Gameplay ou em algum trabalho que precisava usar direto do computador ok ele apresentava ruído expressivo muito alto e isso se dá devido a energia falta de aterramento na rede elétrica ok não tem configuração não tem aperfeiçoamento nenhum que vai resolver o teu problema porque simplesmente é um problema genérico ok até consegue se resolver isso quando você pega e coloca tua mão sobre o teu computador e começa a utilizar o microfone diretamente ok vocês estão ouvindo minha voz diretamente no microfone da câmera eu não tô utilizando é o microfone de lapela justamente pra gente fazer a comparação beleza então a dica é utilizar nos um celular ok vamos utilizar o microfone celular tô utilizando outros aqui bem velho mesmo vocês verem que qualquer celular que serve até tem outro aqui bem mais no rio certo mas não vou utilizar ele utilizar esse todo quebrado que não serve mais para quase nada e você vai ver que serve sim agora beleza então vamos lá galera aqui olha só tô segurando aqui com a mão aqui tá pra fazer a filmagem aqui não vai ficar muito bem a imagem é mas com certeza vocês irão entender aí beleza eu quis fazer assim não quis fazer a gravação da tela então aqui galera no google aberto vamos digitar por w o mic ok que é o software que iremos iremos utilizar clica no primeiro link aqui w mic free microfone depois de clicar aqui galera tem algumas informações aqui ó vocês vão precisar baixar cliente com pc certo e vão precisar baixar virtual deve-se driver com pc que é o drive pra poder fazer funcionar o nosso software ok aqui vamos clicar diretamente aqui vamos clicar em sim é simples a instalação aqui você pode criar um ícone desktop pode deixar de clicar aqui mesmo clicar em nest install ok já instalou o nosso software agora vamos clicar aqui no drive ok e com o drive muito simples aqui você pode selecionar qual que é a versão do teu windows aqui caso você esteja utilizando outro windows tá o meu é o windows 10 versão 64 bits clicar em install e pronto galera só clicar em close aqui viram como é rápido que vamos minimizar aqui pra ver e já está aqui na nossa área de trabalho ok agora galera aqui vamos pro celular e agora aqui vou pegar o celular aqui pra gente tá então aqui está o nosso celular não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem tá aqui vamos abrir abrir a nossa play store aqui certo e vamos pesquisar aqui na nossa barra de pesquisa por wmic aqui vou até ter que virar o nosso celular aqui aqui devido a contar a estar tão velho e não conseguirmos é digitar normal e galera vou digitar aqui utilizou na mão só mas depois eu mostro pra vocês ok digitei w o m c já apareceu a primeira opção aqui w mic é só clicar nele certo e este é o nosso aplicativo aqui beleza aqui é só clicar em instalar clique em aceitar agora é só aguardar aqui já temos instalado ok já temos instalado no celular agora que vamos abrir no computador aqui então galera olha só tô aqui conectado no software aqui no computador já abri ele aqui ok e também no celular ok então galera primeiro de tudo vamos clicar aqui em configurações no celular ok e vamos selecionar a opção transporte por ano você quer conectar no pc se é via bluetooth ou usb wi-fi ou direct aqui selecionamos wi-fi no meu caso certo e aqui é só clicar em voltar aqui no software você clicando em conexão conecte e em dia endereço de ip aqui se tiver diferente do que está aqui no celular vocês vão pegar o endereço de ip que está aqui no celular e vão digitar aqui no software aqui já foi temos o mesmo endereço de ip ok agora é só clicar nos em ok aqui certo e o nosso software já está conectado vocês podem ver aqui certo agora vamos ver como vai ficar diretamente o áudio no microfone então galera é isso esse o nosso tutorial como vocês podem ver já estou utilizando o microfone aqui do celular aqui ok está sendo gravado ali atrás do computador através do audacity e este é o áudio como fica você pode estar utilizando em gameplays em lives em gravação e vai economizar dinheiro e também dor de cabeça como a gente tem quando acontece do microfone ficar com muito ruído beleza e peço perdão também pela qualidade da imagem é mas espero que vocês tenham conseguido compreender como faz a configuração do aplicativo é só utilizar o endereço de ip que aparece no celular conectar através da configuração no celular a mesma configuração no pc ou seja se é wi-fi ou via bluetooth ou via cabo e também colocar o endereço de ip que aparece no celular no computador e clicar em conecte ok então é isso aí espero que tenham gostado e nos vemos próximos vídeos não esquece de deixar o like aqui embaixo beleza falou tchau tchau